O cara foi trabalhar numa fazenda, né? Acho que só era a filha do velho e o velho. Acho que ele começou a namorar a menina. Acho que passou uns 30 dias que ela falou, ó. Se meu pai descobrir que nós estamos namorando, ele vai te matar. Porque meu pai é muito brabo. Porque só tem eu de filha e ele é muito brabo. Acho que ele falou, e agora então? Ela falou, não. Facinho, vocês estão namorando madeira lá no mato. Dá uma machadada na cabeça dele e mata ele. Pronto, a gente está fazendo. Em nossa casa. Ah, beleza então. É facinho demais, vamos matar ele hoje. Mas diz que estavam trabalhando, né? Lampinando madeira. Lampinando lasca. Diz que o velho baixou para segurar a lasca para ele. Ele virou os olhos do machado e socou na cabeça do velho com toda a força. Diz que o machado até pulou para arriba. Aí diz que o velho olhou para ele e falou, cuidado, rapaz. É perigoso machucar. Presta mais atenção no serviço. Eu vou me machucar aqui ainda, moço. Rapaz do céu. Eu já estou agudiado. Ele falou, não, tá beleza, não vou cuidar mais. Quando chegou a noite, ele jantou. Esperou o velho deitar. Pegou a mochila dele, arrumou as coisas, botina e sumiu no mundo que até hoje não voltou mais. Ele falou, você está doido, rapaz. Descaba não é gente não. Tchau Tchau